Tá gostoso, filho? Tá, bananinha? Tá boa? Tem alguém de olho na banana Sai, Lula Sai Eu não sou mais Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Eu não sou macaco, mas eu gosto de banana Esse é o Lucas Castro Adoro uma bananinha Não é, filho? Vai acabar a banana já Tá acabando, hein? E a Lula que tá de olho na sua banana É? Tá acabando Tchau Tchau Tchau